Observamos aqui as glândulas sexuais anexas à uretra pélvica do bovino. Inicialmente, a relação com a bexiga e a cicatriz do úraco. Aqui, observamos os ductos deferentes. Próximo à sua abertura na região dorsal da uretra pélvica, eles se dilatam, originando as ampolas dos ductos deferentes. Entre as quais, observamos a prega genital. A cada lado das ampolas, observamos as glândulas vesiculares. O local de abertura, tanto do ducto deferente quanto das glândulas vesiculares, acontece nesta elevação na região dorsal da uretra pélvica, que é o chamado colículo seminal. Aqui, observamos as duas aberturas, uma para cada lado, que são os ósteos ejaculatórios. Caudalmente a esses ósteos, observamos as cristas uretrais. Próximo a essa região, abrem-se os ductos do corpo da próstata. E ao longo da uretra pélvica, os ductos da porção disseminada da próstata. A porção disseminada, ela se encontra ao longo da uretra. Observamos aqui, essa região mais clara, a mais escura, o músculo uretral. Essa mais clara, a parte disseminada da próstata. E essa parte mais clara, a túnica albugínia. Observamos aqui, o corpo da próstata. O corpo da próstata. Dorsalmente, observamos as duas glândulas bulbo-uretrais. Próximas à raiz do pênis. Inclusive, envoltas pela musculatura chamada de isquiocavernoso. Próximas à raiz do pênis.